Aqui eu começo a fazer uma jogada de abrir os acordes Então pensa numa coisa aqui comigo Pensa nesse acorde Aqui eu tenho a ponta no Mi Mas só o fato de eu pegar uma nota dessa aqui E oitavar, por exemplo, esse Si Se eu oitavar ele Eu já tenho outra ponta Então eu já tenho outro voicing Pra fazer o meu chord melody Entendeu? E você pode fazer isso com qualquer acorde Aqui, o menor Diminuto Às vezes você tá aqui Num acorde meio diminuto E a melodia tá aqui Aqui, ó É o mesmo acorde Só peguei essa voz que tá aqui Se bemol, joguei pra lá Entendeu? Então isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de usar E a sexta também Que aqui é a sétima maior Aqui é a sexta Seria isso aqui É É a forma tradicional Como zona Eu peguei essa nota aqui Joguei pra cá Então, ó E soa bem E esse acorde aberto Ele Você tem mais espaço entre as vozes Então a série harmônica trabalha melhor Ela tem mais Tem mais folga, né? Então por isso que os acordes abertos Eles soam mais etéreos Eles acordam mais fechados Eles soam mais denso É tipo você pensar num ônibus Você pensa num ônibus Tem um monte de gente socada ali Aí você Você tem pouco espaço entre as pessoas Agora Se tem um ônibus Tem só Três pessoas Aí você pode escolher Senta aqui ou se senta ali Porque tem muito espaço É mais ou menos a mesma coisa que acontece Você tem isso aqui As vozes As frequências Elas estão muito próximas Agora você tem isso aqui Você tem bastante espaço E o espaço é interessante Pra destacar a melodia, né? Porque não fica ali Tipo a melodia tá aqui Logo já tem uma outra nota aqui Que já pertence ao acompanhamento Logo colado Você tem um espaço maior Então você E aí quando você toca essa nota Com mais intensidade Essas aqui com menos intensidade Você tem um espaço maior físico Entre elas E também sonoro, né? De intensidade Você tá trabalhando Todas as propriedades do som Pra fazer com que o teu arranjo Soa interessante